Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer para vocês a resenha em vídeo dessa minha base nova, a Ideal Flawless Compacta, que essa é nova, mas eu já uso ela há um tempo, que eu tenho essa na cor beige claro, e agora eu comprei na cor beige natural, porque eu achei que essa estava ficando muito branca, então eu vou mostrar para vocês como é que ela fica na minha pele, certo? Como é a cobertura, eu estou sem nada na pele, eu estou de cara lavada, mostra bem, meus poros aqui todos abertos, horrorosos, marquinha de espinha, eu vou mostrar para vocês como é a cobertura dessa base, certo? Deixa eu tirar do zoom, então, vamos aplicar, eu vou usar a nova, tá aqui, intacta, vou usar a esponjinha que vem nela aqui embaixo, tem a esponjinha, então eu vou usar com a esponjinha mesmo, para vocês verem como é que fica essa aplicação, certo? Então vamos lá. E aí Então, gente, ela tem uma cobertura boa, você também pode ir construindo camadas, se você quiser uma cobertura maior, eu acho que vocês estão ouvindo o cachorro do meu vizinho latindo, paciência. Então, eu gosto muito dessa base, eu acho que ela dá uma boa amenizada na vermelhidão da minha pele, e olha que eu tenho uma pele oleosa, ela tem a função de base, pó e corretivo, mas para mim, eu não dispenso pó, eu acho ela bem cremosa, quem tem pele seca deve adorar essa base, eu super recomendo, se você tem a pele seca, você vai gostar mais do que quem tem pele oleosa, mas eu tenho a pele oleosa, não tenho problema nenhum de passar ela, só aplica um pó por cima e eu adoro, eu acho super prática para levar na bolsa, né, assim, você coloca a esponjinha aqui dentro, leva quando você está com pressa, não deu tempo de se arrumar em casa, leva na bolsa e passa onde você tiver, dá certo. Então, ela é super fácil de espalhar, deixa um acabamento, deixa eu dar um, deixa um acabamento assim, meio com glow, tá vendo, não é oleoso, ela não é pegajosa, ela fica bem hidratada, ela hidrata bem a pele, eu gosto. Aqui eu só aplico um pó e termino a maquiagem, já está tudo pronto, tudo ok, certo? Então, era essa base que eu queria mostrar para vocês, que eu gosto muito dela e vou ficar intercalando, essa cor ficou boa para mim, essa luz eu não sei se está muito forte e aqui, estou gravando de novo na cozinha, só que eu virei para cá para vocês não ficarem vendo meu armário, eu acho que ficou bom o meu tom de pele, melhor do que a outra, essa aqui estava ficando muito branco, mas aí também não vou deixar de usar, né, eu vou usar essa aqui com um pozinho mais escuro, que também dá certo, é uma dica também, viu, se você comprou uma base, um tom abaixo, compre um pó, um tom acima e use, para você não dispensar o seu dinheiro, certo? Vai ter tudo lá no blog, foto da base e de como ficou aqui a cobertura, tá certo? Um beijão e até a próxima, tchau!